O que é a literatura das boas? Isso é literatura das boas. Muita locação, muitos planos. Como os diretores gostam. Mas os produtores... Os produtores amam isso. Amam muito isso. Olha aqui. Tá vendo aquele fotógrafo? Melhor você não contrariar ele não. Ele é perfeccionista. Tu tá lembrado do escuro? Fazer assim. Deixa eu ajudar a lembrar. É simples. É só assinar. Não vai dar nada. É só um orçamento. Assina. Eu não negocio com artistas. Eu não negocio com artistas. Eu não negocio com artistas. Sabe o que você me lembra? Tá lembrado daquele produtor lá dos tomates assassinos? Vamos devolver o pão duro pro escuro. É, a vintalinha sempre chega pra todo mundo Vá, a vintalinha sempre chega pra todo mundo